Salve, salve você, meu caro Alfartano e minha caro Alfartana. Essa é a série 5 dicas Alphacom, é isso mesmo. O Alphacom preparou pra você várias séries com 5 dicas sobre assuntos variados. E agora eu trago pra você a primeira dica dessa série falando sobre código de ética da Caixa Econômica Federal. Essa é só a primeira dica, mas você não vai ficar só com uma dica óbvia, você vai procurar as outras pra ter acesso a uma informação muito legal. Mas agora eu quero que você preste atenção e anote bem anotadinho o que eu tenho pra dizer a você. Quando falamos de código de ética da Caixa Econômica Federal, temos que lembrar, obviamente, que ele está pautado em princípios básicos, além da sua missão e dos valores da Caixa Econômica Federal. Palavras que você deve considerar, pois estão presentes ao longo de todo o código. Cidadania, sustentabilidade ou respeito com o meio ambiente, utilizando os recursos de tal maneira que as gerações futuras também possam utilizá-los. Esse compromisso é um compromisso presente no código de ética e refletido também em vários programas da Caixa Econômica Federal. Dentro dos valores, nós temos aí ideias muito legais, como, por exemplo, a liderança pelo exemplo. Nós temos também o respeito à diversidade e o repúdio às formas de preconceito. E também a ideia do trabalho em equipe, que fundamenta os trabalhos da Caixa Econômica Federal. Lembrar que o código de ética da Caixa Econômica está sobre a organização. E, nesse sentido, estão submetidos a ele, ao código de ética, empregados e dirigentes da Caixa Econômica. Você não pode esquecer disso. E o primeiro ponto, o primeiro aspecto, o primeiro pilar do código é o respeito. E um respeito amplo, sobretudo, pelo ser humano. É isso que você tem que considerar. E dentro desse respeito, nós temos o quê? A ética, a justiça, o próprio respeito, cortesia, igualdade e dignidade. Como deveres do indivíduo, deveres do empregado da Caixa Econômica Federal. No tratamento dispensado aos clientes, aos coligados, aos colaboradores e à sociedade como um todo. Ainda no aspecto respeito, outra coisa que precisamos também relevar é o seguinte. Essa ordem aqui, muito interessante. O respeito, sobretudo, ao ser humano. Também o respeito ao bem público. O respeito à sociedade e o respeito ao meio ambiente. Uma vez que uma das funções ou dos objetivos do código de ética é demonstrar a preocupação com a individualidade mesmo. Respeitando o ser humano como um ser único dentro dos seus direitos e deveres. Outra coisa importantíssima que tem aparecido bastante como tendência nas provas é isso aqui. O repúdio ao preconceito. Está dentro de respeito. O repúdio ao preconceito de qualquer origem. Étnica, religiosa, de pensamento, ideológica, sexual, não interessa. A Caixa Econômica Federal repudia qualquer tipo de preconceito dentro da sua organização, dentro dos seus trabalhos. E também o respeito muito legal é dedicado aos costumes, às tradições e aos valores. Nos programas que a Caixa Econômica Federal desenvolve. Levando em conta que ela tem um compromisso com a moral. Lembra que moral diz respeito aos costumes e tradições. E a ética é o estudo científico da moral. Dentro desses princípios todos, temos que considerar o ser humano como aquele que é o beneficiado. O interesse público como aquilo que é buscado. Para ver se você entendeu essa primeira dica, eu quero que você acompanhe comigo uma questão e que você resolva comigo, junto comigo, essa questão que eu vou ler para ti. Olha só, ouça aí. Age contra a ética ou pratica ato de desumanidade o servidor público que deixa de forma injustificada uma pessoa à espera de solução, cuja competência é do setor em que exerce suas funções, permitindo a formação de longas filas ou qualquer outra espécie de atraso na prestação do serviço. Corretíssima! Questão correta. Pratica ato de desumanidade porque age contra o ser humano. E você deve considerar esse bem-estar. Você deve considerar esse respeito como um dever dos empregados da Caixa Econômica Federal e dos seus dirigentes também. Você gostou dessa dica? Legal? Só que você não vai ficar só com essa dica, né? Para ter acesso às outras dicas que o Alphacom preparou para você, clique aqui. Aproveite! O Alphacom oferece as oportunidades, mas a escolha quem faz é você. Forte abraço! Até a próxima! Tchau! 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 Tchau!